Os transtornos alimentares costumam se iniciar na adolescência ou no início da fase adulta. Estão divididos em três tipos. Anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar periódica. Pessoas com anorexia nervosa desenvolvem preocupações com alimentação e aumento de peso. A anorexia acontece normalmente com as mulheres e está muito relacionada com conflitos sexuais e emocionais. Existe um componente genético, mas o ambiente influencia muito. Por exemplo, se a mãe e as amigas se preocupam muito com o peso. Quem não se preocupa com o peso, me diz? O problema é se preocupar demais, entendeu? De forma doentia, Renata. Você está ouvindo, só prestando atenção. Tira esse óculos, Renata. Eu escuto com os olhos. Eu gostaria de acrescentar que, não raramente, esses pacientes têm, além do transtorno alimentar, algumas comorbidades. Comorbidade é quando o paciente tem mais de uma patologia psiquiátrica. Como, por exemplo, anorexia nervosa, mas abuso de substâncias, como o álcool e a anfetamina. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, por favor, nessas fotos, que são de casos muito graves. Pior é que elas não acham, né? Algumas delas ainda se acham bem gordas. Que tristeza. Que tristeza, meu Deus. Ainda bem que eu não sou assim. Muitas vezes, pessoas que têm anorexia nervosa acabam optando por beber para não comer. E aí são duas questões. Elas bebem porque a bebida altera o estado de consciência e elas querem isso. E, por outro lado, beber é uma forma de não comer, porque a bebida tem fontes calóricas e tira a fome. Então, algumas matérias publicadas sobre esse assunto referem-se a essa comorbidade, anorexia mais alcoolismo, como anorexia alcoólica. Bom, aí vira uma bomba atômica. Uma pessoa que tem anorexia e alcoolismo, por exemplo, tem os dois transtornos que mais levam à morte. O senhor me desculpe, ela passou mal, por isso eu que saí. Com licença. Bom, vamos continuar. Eu estava falando dos transtornos que podem levar à morte. O senhor me desculpe, ela passou, ela passou, ela passou, ela passou, foi bom, você teve visto isso, viu? Foi bom, você teve a ver desse choque, meu irmão, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Eu não tenho a menor vocação para esse negócio de exercício físico. Eu a mesma coisa, mas estou tentando, né? Gente, daqui a pouco vocês acostumam, no começo é assim mesmo. Ingrid, nós estamos numa idade que não podemos despencar. Ah, Tereza, nós estamos muito bem. Estamos bem, sei lá. Cedo ou mais tarde, tinta uma insegurança, um desconforto. Se a gente não tiver com tudo em cima, pira. Diz minha filha Isabel, pira. Entre em parafuso. É depressão, tá certo? Gente, vocês estão falando muito, hein? Ó, vão ficar sem fôlego, é pior. Ah, Bettina, se a gente não pode conversar, que adianta vir juntas malhar. Meu problema é maior que o de vocês. Vocês ainda são casadas. Bem ou mal, tem o marido lá esperando em casa. Pode convidar para um cinema, para um teatro, comer uma pizza, sei lá. A Bettina, então, é tão mais nova que a gente? Não. Se separar do Gustavo, ainda encara dois casamentos. Fácil, fácil. Agora, eu, eu não. Eu tenho que me cuidar, para quando outra pessoa aparecer na minha vida, eu estar inteirona. Pelo menos, a melhor parte, em duas condições. Vamos malhar o coração. Vamos malhar o coração. Aumenta aí, vai. Não, já tá bom, assista. No limite. Aumenta aí, vai. Aumenta aí, vai. E aí